O Ronaldo também vinha jogando bem, o Boca e o Ronaldo, a opção foi meramente de escolher um jogador para jogar com o Durval. Mas a volta do Durval para a equipe é fundamental pela sua experiência, passar um pouco mais de tranquilidade, a sua história, o adversário, uma série de coisas que nesse momento tem um jogador como o Durval dentro do jogo, é importante. Luxemburgo, o esporte não vence a nove jogos, o Diego Souza vive o maior jejum no clube, são 11 partidas sem marcar. É coincidência ou o esporte tem uma dependência do Diego? Como é que é? Não entendi a pergunta. O esporte vem de uma crise a nove jogos sem vencer, o Diego Souza não marca 11 jogos, também não vem atuando bem. É coincidência ou existe uma dependência do Diego Souza quando ele atua bem, o esporte consegue vencer as partidas? Não, mas nós jogamos o seu Diego, jogamos grandes partidas, seu Diego. Talvez até nossas melhores partidas tenha sido o seu Diego, então essa dependência não existe, porque senão a gente não teria conseguido alguns resultados quando jogamos o seu Diego. Isso faz parte do futebol, a gente tem que entender que faz parte do momento, nós estivéssemos jogando muito bem, com resultados positivos, nós não estaríamos onde nós estamos, né? Então, passamos piores momentos, mas nos últimos jogos, mesmo com a ponte aqui, aquele resultado nós tivemos de três, o Havaí, nós perdemos o jogo, mas jogamos com um percentual de poste de bola muito grande, mesmo com o empate, com a ponte preta aqui, nós jogamos bem, então é o futebol, é importante que nós estamos encontrando um caminho, nesses dois últimos jogos, mais da concentração, mais do comprometimento, um pouco diferente. Já contra o Flamengo, com jogador a menos também, era um comprometimento bem diferente. Wanderlei, boa tarde. Boa tarde. O Juninho sofreu alguns problemas extra-campo, essa semana, queria saber como o assunto foi tratado internamente, e se o jogador ainda está nos seus planos. Como é que eu vou te responder isso? Primeiro é que esse assunto aqui, primeira e última pergunta que eu vou responder, porque aqui não é assunto de polícia, aqui é assunto de esporte, né? Essa parte fica lá fora, para o jogador lá fora. E, cara, a pergunta é dura, porque como é que o jogador está nos meus planos? Ele é jogador do esporte, é um menino de 18 anos, como é que você vai abandonar um menino de 18 anos? Como é que você não vai dar carinho ao menino de 18 anos? Como é que você não vai dar toda a estrutura para que o menino de 18 anos cometer o equívoco possa se encontrar? Então, por isso que esse assunto não vai ser mais discutido aqui dentro, é proibido discutir aqui dentro. E eu quero que ele jogue bola, que ele faça gol de bunda, que ele faça gol de costa, faça gol de coisa, faça as coisas que ele sabe fazer, que é jogar futebol. A pergunta, ela procede, porque toda pergunta procede, mas se o jogador está nos meus planos, é um pouquinho fora, porque a gente não pode abandonar um filho. Vamos dizer que a gente abandonar um filho, e ele está dentro da gente aqui como se fosse um menino de 18 anos, que é um filho nosso aqui. Anderley, bom dia. O esporte tem um déficit no Brasileirão, que é gols de cabeça, né? O time que mais sofreu gols de cabeça, 15 gols. Aí eu queria saber se a entrada de Duval veio para sanar essa dificuldade, já que o Duval tem uma estrutura boa, é bom na bola aérea? Rapaz, você vem todo dia aqui, né? O que eu treino bola parada, bola aérea é uma enormidade, cruzamento que eu mais faço, né? Então, é futebol, cara. O Duval também estava aqui, nós tomamos gols, entendeu? Tem que continuar treinando, tem que evitar que a bola... Fala assim, a bola, o gol, o cara fez o cara de cabeça. Mas será que a bola saiu do lado? Não poderia ser evitada a bola sair do lado? Eu falo sempre isso para vocês, que sempre o resultado é em cima do goleiro ou em cima do zagueiro. Mas será que a bola não poderia ter sido evitada de chegar do lado, de chegar na área? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Vanderlei, mesmo o resultado que importa é o da 38ª rodada, mas o fato de estar na zona de rebaixamento provoca um desconforto psicológico nos jogadores e tal. E eu observei nos treinos, vou ser muito preocupado em parar, orientar, conversar antes, depois. Na sexta-feira teve aquela conversa depois do treino. É meio que para dizer aos jogadores para conter o nervosismo também, não entrar em desespero por causa da situação? Deixa eu te perguntar uma pergunta. Você vem aqui há quatro meses que você vem aqui comigo, quatro meses? Sim. Eu trabalho assim, só que hoje você está evidenciando isso. Mas eu trabalho sempre parando o jogo, conversando com o jogador, conversando com o outro, conversando com o outro, orientando. Esse é o meu trabalho. Mas como a situação nossa é dessa forma, hoje a pergunta vem em cima disso aí. Mas é uma constante eu trabalhar assim, conversando com o jogador, oriento o jogador, faço uma palestra antes ou faço uma palestra depois. Nada diferente do que eu faço. Por isso que eu te perguntei, que será que eu ganho há quatro meses? E você vê eu fazer isso constantemente, eu orientar o jogador, entendeu? Não é o momento, eu faço isso constantemente. Não, eu só queria perguntar se o sentido da sua orientação dessa vez é no sentido de também acalmar os ânimos dos jogadores pelo desconforto de estar na zona de rebaixamento e tentar mexer no emocional de alguma maneira positivamente. A pergunta procede, não estou questionando a tua pergunta, toda pergunta procede. Só que não é diferente de eu estar também na quinta colocação, porque quando eu estava na quinta colocação, também fazia isso constantemente. Agora, se tiver algum jogador meu aqui que esteja conformado com a situação, está tudo errado, cara. Nós temos que estar um pouco indignados, um pouco insatisfeitos, um pouco com tudo que o torcedor está. Se não, o torcedor pega, o que os caras estão fazendo aqui? Estão lá e não está acontecendo nada? Nós estamos chateados com isso aqui. Bastante chateados, tem que estar um pouco indignado com a situação que nós mesmos provocamos. Isso faz parte. Agora, dentro disso aí, as expulsões... Peraí, pega a história do esporte dentro da competição, o esporte não é uma equipe indisciplinada. Você pode ver que as expulsões foram bem pontuais. Então, quer dizer, aí, porque o time está desequilibrado em emocionamento. Não, a expulsão foi bem pontual. Pega o histórico do esporte. Até queria que o meu time fizesse mais falta, tivesse mais jogadores com o cacolho, o amarelo, é que as outras equipes fazem isso. Parar, o futebol, a falta que é proibida é a falta violenta. A falta de jogo faz parte do jogo. Meus jogadores poderiam fazer mais faltas, porque isso é jogo de futebol. E nós somos uma equipe bem disciplinada nesse sentido. Um cartão ali muda, assim, ah, não, porque agora a equipe está emocionalmente desequilibrada. Nada a ver, entendeu? A pergunta foi boa por causa disso aí, não que não proceda, pelo contrário. Obrigado, professor. Bom dia para vocês. Obrigado. Aqui é bom que é pertinho, rapidinho. Olha, foda quando é para São Paulo, lá para Santa Catarina, chapecó, nossa. Depois a gente vai voltar lá naquele... 17 horas de viagem. Aqui é que acontece... Obrigado.